Tem. Vai, bora. Tirar o Central City, hein. Não vai dar não. Não vai dar não. Não vai dar não. Marca, marca. Calma, calma, calma. Estação. Estação, estação, estação. Bora para a estação. Rápido, dropa rápido. Fui para baixo. Daqui 5 segundos eles vão saber que a gente dropou aqui. Bora, bora. Olha lá, não falei? Olha para cima. A galera já vindo já. Não esquece, hein. De roupa é amigo, velho. Não é com arma, né. Nós é com arma, eles não. Não, a gente é com arma. Vai, 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 vai. Eita, porra. Passou longe do Central City, velho. Tem problema não. Tem problema não. Tem gente que está indo aqui já. Mano, lutinha tudo em volta e já corre de prédio, porra. Vamos tentar ficar junto no prédio aqui para não morrer para esses caras. Eu vou pegar sempre dessa plataforma aqui, ó. Tem prédio aqui, maraca. Aqui, maraca. Pera aí. Pô, minha blusa bugou. Nossa, tem zumbi subindo aqui já, velho. O cara está de roupa. Tem que estar aqui, mano. Aqui, aqui. Ah, matei o Coringa sem querer, porra. Levanta o Coringa aqui. Levanta o Coringa. Alguém levanta o Coringa aí. Zumbi, 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 zumbi. Zumbi aí, ó. Você é zumbi, porra. Vai zumbi, mais zumbi. Mano, mano. Olha, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui embaixo, eu vou fazer a travessão. Fuleiro, vai zumbi, fuleiro. Fudeu, fuleiro. Mata todo fuleiro. Porra, eles estão subindo, caralho. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem um cara com arma aqui, velho. Só é, só é, só é, só é. Eita! Eu estou sem bala, eu estou sem bala, eu estou sem bala. Fudeu. Invisível de novo, cara. Tá invisível de novo? Um já com arma aí, ó. Eu matei um. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. Eles estão subindo, eles estão subindo. Eu estou sem A. Eu estou sem A. Quem? Matei o Barbosa, meu parceiro. Caralho. Nossa, quase que o Lui me pegou aqui, velho. Nossa, olha esse cara. Olha ele, olha o menino lá, velho. Olha o menino lá. Meu Deus, meu Deus. Corre, caralho, tem um monte dele. Sai, 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 sai. Sai da porta, Coringa, me trava não, filha da puta. Caralho, tem um monte aqui, velho. Olha, um derrubou o M4. Atira o Darks, atira o Darks. Atira o Darks, subiu, subiu. Sai, sai, sai da frente. Que é isso, mano? Tem muita gente, cara. Caralho, mano, meu Deus. Ah, fudeu, vou morrer. Vai me matar. Mata o Darks. Ó, derrubei os dois aqui, derrubei os dois. Caralho, velho. Minha vida, tá só no pô. Eu tô sem vida. Eu tô sem vida. Vai pra cá, puleiro. Ih, me mataram na arma. Ah, me mataram com o M4. Ah, me eliminou a capar invisível de novo, velho. Esse bug da invisível tá chato, mano. Eu tô falando, mano. Eu tô falando, cara. Me mataram com o M4. Mas é massa, hein, galera. Na moral, é massa, velho. É muito doido, velho. Olha o Darks, olha o Darks. Nossa, eles dominaram. Eles dominaram o prédio, filho, já era. Eles dominaram o prédio já, pô. Caralho. Eu tentei atirar em todo mundo, não deu não, velho. Eu tô tirando. Como? Como que atira, filho? E o Darks tava pregando o dedo lá em cima de 12 de tudo. Ele tava dando efeito nos caras, filho. Não faz nem efeito, pô. É muito negro. Ah, tadinho! Eu quero a panela aí, tadinho! Eu quero a panela, tadinho! Ah, não, não, não. Morrer na panela é vergonha, é vergonha. Não, vergonha é nada, filho. A panela tá dando pra pôr. Só tem que eu mordar e me batar. Meu amigo. Caramba, é muito louco. Na moral, é muito massa. Olha os caras matando com arma aí. No way, no way. Tá matando com arma aí. Por que que é o modo de um way? No way. Ele me matou também. Esse HP Power é? É daqui? Ó o zumbi tentando caçar o Todd! Ó o zumbi tentando caçar o Todd! O HP Power também. O HP Power também tá matando com arma. Beleza, na próxima, a gente vai cair isso. Atrás! Todd! Corre, corre! Tem um monte de tracete, Todd! Corre, Todd! Não viro não, Todd! Começa a correr! Tirar uma da manhã e corre! Tirar uma da manhã e corre! Só corre, tenta pegar a distância. Todinho acertou uma bala no zumbi. Todinho, já tá morto. Só não sabe que tá morto. Olha pra trás, Toddinho. Olha pra trás, rapidão. Só tem um Todd dança. Não! Olha lá, Todd! Tenta voltar pro prédio. Tenta subir no prédio. Tenta dar o díblio neles, Todd! Volta! Tenta voltar pro prédio e dar o díblio neles, Todd! Volta pro prédio. Vira pra esquerda. Pega pra esquerda e volta pro prédio. E dá o díblio neles, pô! Eu tô cargando! Ai, meu Deus! Tá juntando mais! Não para de correr não, burro! Não para de correr não, se não enche a seta! Meu Deus! Volta pro prédio. Pega pra esquerda. Pega pra esquerda e vir pra eles, pô! Não, velho! Eu vou correr pro mapa inteiro! Meu Deus! Ai! Todd! Lá no prédio tem bala, Todd! Você deve estar de bala pra matar eles, pô! Como é que tu vai matar eles? Ô, Todd! Mete a cara, Todd! Volta pro prédio! Lá vai ser medroso, rapaz! Mete a cara, pô! É só você não parar de correr que a gente alcança, pô! Eles não correm mais que você, não! Olha pra trás, olha pra trás! Tá juntando? Meu Deus! Nossa senhora! A galera tá no sangue! A galera tá no sangue atrás do Todd, velho! Que isso! Me ama, velho! Meu amigo! No way, HP! Você vai desplicar toda a próxima, hein! Você tá avisando logo! Tem uns caras também que eu tô falando que eu não tô de torno. O HP e Power também! O HP e Power também! É que você não viu nós o HP e Power, hein? No way! O cara matou o HP no murro! Olha lá, o covarde! O covarde matou o HP no murro! E pega a bala rápido! Isso, Todd! Isso, Todd! Pega a arma! Pega a arma! Aí, Todd! Sua chance, Todd! Corre, Todd! Agora eu tô... Não, não pega a arma agora, não! Não pega a arma agora, não! Morreu! Pô! Na hora que ele virou, ele tomou somo na boca, velho! Meu amigo, velho! Matei cinco, hein! Cinco, hein! Uma porrada! Matei uma, matei uma! Tchau! Tchau! Tchau!